Olá, bemvenidos todos e todas para Márcio na classe de Língua Espanhola. Eu sou o professor René Moreira e estou aqui com vocês para mais uma aula. Hoje, a aula de número 20. Objeto de conhecimento, vocabulário, animales. Detalhamento, listagem de nomes dos animais em espanhol. Vamos à nossa aula, então? Ah, que é isso, Deus? Tantos animais assim. Estamos em África. Sim, hoje nós vamos estudar os animais. E há muitos tipos. Por menos aqui nós estamos agora em África. Porque todos estes aqui são africanos. Sim, mas há muitos outros animais em América, em Ásia, em Oceania. E todos estes hoje nós vamos estudar. Então, os invito a fazer uma leitura de alguns exemplos. Vamos comigo, então? Então, veja que está destacado aqui, flamencos. E observem a imagem. Que bonito, né, pessoal? Esse animal lindo, né? Então, nós temos aqui, Olha a cor do animal. Se deve a que mesmo, essa cor? A alimentação dos animais. A informação está aqui na frase, no exemplo, né? A alimentação dele. O tipo de alimento que eles buscam aí nos lagos. Salobres. Lagos salobres. De onde? De los humedales. O que são humedales? Essa palavrinha, humedales, significa pântanos, ok? Então, é o tipo de alimento que ele encontra lá que deixa a sua plumagem dessa cor. Bom, o que nos interessa aqui, na verdade, é saber este animal e o nome dele, que aparece aqui destacado. Flamenco. Temos mais. De la sabana africana, el nyu, É um animal muito apreciado por los leones e cocodrilos. Então, aqui nós temos quantos nomes de animais? Nyu, leones, cocodrilos, ok? E observem a imagem. Já viram? Pelo YouTube, né? Buscando aí na internet, animais africanos. E os nyu, que nós chamamos de gnus, não é isso? Os nyu, eles são animais super apreciados para predadores carnívoros, como los leones e los cocodrilos. Tem até aquela travessia pelo rio Mara, lá na África, né? Que é uma travessia já super conhecida, atrai tantos turistas para ver uma manada de nyu. Agora, imagina, uns 5 mil nyu atravessando o rio. Ou fica à margem para ser comido pelos leones, ou atravessa o rio buscando nova pastagem, mas tem que enfrentar os cocodrilos. Então, aqui nós temos 3 animais, 3 nomes, né? Nyu, leones, cocodrilos. Professor, mais exemplos? Sim, claro. Uno de los grandes e implacables depredadores marinos e zel, tiburón, é verdade. Nessa frase, somente um animal aparece aqui, está destacado. Tiburón. E olha a imagem dele, né? Eu já ia falar que ele é um assassino, né? Mas tem os defensores do animal e que nós não podemos classificá-los dessa forma. Porque tem aí tiburones, que não são tão assassinos como se pensam ou como se foi propagado principalmente por películas, ou seja, filmes. Bom, o que nos interessa aqui, a palavrinha depredadores, observem, muito parecido com o português, né? Nós chamamos de predadores, no espanhol, depredadores, ok? Vamos mais um exemplo e o último. Creo que casi toda la gente está de acuerdo de que el perro es el mejor amigo del hombre. E aí, você também está de acordo? E aí nós temos, olha o tamanho da cabeça desse cachorro, né? Aí com o seu dono, sinal de grande, grande amizade mesmo, né? Verdadeiramente, parece sim que esse animal, o cachorro, é o melhor amigo dos homens, né? Do homem, como se dizem, né? Vamos de novo ver a frase. Creo, esse creo é do verbo creer, ou seja, creo, penso, ok? Creo que casi toda la gente está de acordo de que el perro es el mejor amigo del hombre. Realmente, não vou dizer que está errado. Os cachorros adoram os seres humanos. É isso. Com essas quatro frases e esses mais de cinco exemplos, né? Acho que nós tivemos aí sete exemplos, ou seis, nós já temos, demos uma entrada, não é verdade? Ao mundo dos animais. Sejam eles selvagens ou animais domésticos. Sejam aves ou animais aquáticos ou terrestres. Há uma classificação para isso e hoje nós vamos ver. Mas antes de adentrarmos a classificação dos animais ou dos nomes de animais, eu os convidaria para um audio off. Para uma história, uma narração. Na verdade, não é uma história, é uma notícia e triste. Mas que nós podemos virar essa página. Nós podemos mudar essa situação, certo? Então, convido vocês para ouvir aqui uma determinada narração na voz de uma nativa da língua espanhola. O título é Um pouco acerca do tráfico de animais. Olha aí o título triste, né? Para que tem o tráfico de animais? Os bichinhos sofrem, e muito. Então, vamos ouvir esse áudio. Um pouco acerca do tráfico de animais. O tráfico ilegal de fauna silvestre é o quarto negócio ilícito mais rentável a nível mundial, só depois do tráfico de drogas, de armas e da trata de pessoas. O Perú se encontra em uma das posições sumamente vulneráveis, já que, ao ser um dos países megadiversos do mundo com recordes mundiales em número de especies, é clave para os africantes de fauna silvestre. A Amazônia é uma das principais regiões onde se realiza o tráfico de vida silvestre em Perú, sendo Loreto o departamento com maior comercio. Desde ali, se extraem aves como guacamayos, reptiles como a tortuga motelo e taricaya, e mamíferos como o monochoro, entre outros, para o comercio ilegal. As rotas iniciais em zonas remotas. Depois, os animais ou suas partes, como as pieles, se acopiam em cidades como Iquitos e Yurimaguas, tras o qual, são mobilizados para outras cidades para sua comercialização em mercados de abastos, com o fim de atender a demanda interna ou ser enviados ao exterior. Além da pérdida silvestre, toda a sociedade sofre com o tráfico, pois é sempre bom pensar que vivimos em cadena, o um sempre precisando do outro. Ok, pessoal, vocês ouviram? Claro, é uma narração rápida, mas é uma realidade triste, né? Para os animais, seja no Brasil ou fora do Brasil, o tráfico de animais é cruel. Vamos voltar agora? É rapidinho, eu não vou ler novamente, de forma alguma, eu gostaria só apenas de apresentar, de pontuar algumas partes aqui do texto. Vamos lá comigo. Olha aqui no início, né? O tráfico ilegal de fauna silvestre é o quarto negócio, e um negócio muito rentável, mais rentável a nível mundial. O tráfico, esse comércio de animais silvestres, ele se torna sendo muito rentável, por isso que ele persiste a existir, porque ele rende muito dinheiro, certo? Ele fica atrás do tráfico de drogas, de armas e do tráfico de pessoas, de seres humanos, ok? O Perú se encontra em uma posição sumamente vulnerável, já que ao ser um dos países mega diversos do mundo, com recordes mundiais em número de espécies, é clave para os traficantes de fauna silvestre. Que pena que o Perú, ele não vai, não estou dizendo que ele vai assumir o primeiro lugar, mas o Perú passa a ser um país em que esse tráfico é intenso, e geralmente passa pelo Brasil. Lá, a Amazônia, e entendemos a Amazônia aqui, não apenas como Amazonas, ou a Amazônia no sentido do Brasil. A Amazônia, ou no espanhol, a Amazônia é muito ampla. Toma as Guianas, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, certo? Mato Grosso, Maranhão, são muitos estados do Brasil. E aqui está dizendo que a Amazônia é uma das principais regiões onde se realiza o tráfico de vida silvestre, em Peru, e tomando também parte aqui do Brasil. E isso se deve por quê? Devido à biodiversidade na Amazônia. Ok? Vamos adelante. As rutas iniciam em zonas remotas. Luego, os animais, ou suas partes, como as peles, se acopiam em cidades como Iquitos e Iurimaguas. Então, essas duas cidades aqui, Iquitos e a outra, Iurimaguas, são cidades em que ali há uma guarda, onde se amontoa muito desses animais para de lá ser enviado para outros lugares, outros países do mundo, para o exterior, como bem diz aqui o parágrafo, a serem enviados ao exterior. Enquanto mais também uma população, digamos, ela é mais pobre, mais as pessoas se deixam levar por esse tráfico, porque terminam ganhando com ele. Ele rende, né? É bem rentável. Render aqui é dinheiro, tá? Dólar. Además de la pérdida silvestre, toda a sociedade sofre com el tráfico, pois es sempre bueno pensar que vivimos en cadena, el uno siempre necesitando del otro. Se não há determinado tipo de animais, talvez não teremos outros animais, e aí nessa cadeia, o animal vai, a perca de um animal vai ocasionando a perca de outro, e isso vai desfavorecendo a vida dos habitantes daquele lugar. Vai causando, digamos, uma seca, uma falta de animais. Então é bem interessante que nós tenhamos um olhar para essa questão, o tráfico de animais, tá certo? E lutar, se sabemos disso, nós devemos denunciar, certo? Mas agora vamos à nossa classificação dos animais. Vejam aqui, apresento para vocês, la classificación de los animales. Hay varias maneiras de classificar los animales. Hay animales terrestres, animales aquáticos, e animales aeroterrestres, verdade? E dos aeroterrestres, terrestres, também há los aeros aquáticos, que são aqueles que voam, mas também estão em contato com a água. Tem esses também. Pato do mato, por exemplo, é um deles, né? Nós vamos já entrar aqui e descobrir um monte desses animais, ok? Vamos aqui comigo, vejam. Los veremos aqui, como? Domésticos e os salvajes. Sean lo que sean. A classificação eu trouxe por essa, aqueles que são domésticos, aqueles que são selvagens, tá certo? Lembrando que às vezes algum doméstico, algum animal doméstico, ele também faz parte ali do mundo selvagem. E algum dos selvagens, ele terminou sendo domesticado para o convívio humano. Não a espécie como todo, mas digamos um aqui, outro ali, tá certo? Vamos então ver aqui uma lista de animais. Vamos comigo. Vamos a pensar por nossa caça, o seu entorno, com os animais domésticos. Quando falamos de animais domésticos, nós estamos pensando o quê? Aqueles animais que estão em contato com os homens, que estão ao redor da nossa casa, que faz parte do nosso trabalho, do dia a dia. Por exemplo, um exemplo, né? O cavalo é um deles? Claro, não precisa estar dentro da minha casa, mas o convívio do cavalo com os seres humanos, torna, faz dele um animal doméstico, ok? E aí nós temos aquele que mora conosco, o gatinho, por exemplo, é totalmente doméstico, né? Mas vamos ver aqui a lista de alguns animais. Vamos começar com o melhor amigo do homem, perro, o cachorro. A pronúncia perro, certo? O feminino dele, la perra, ok? Depois nós temos el gallo, certo? Como dizem os argentinos, el gacho. Aí é o galo, tão conhecido, né? El gato, não tem mudança para a língua portuguesa, gato. El toro, no português, o touro. E aí do touro, nós temos também, não está aqui, mas eu vou dizer para vocês, o boi, que na língua espanhola nós vamos chamar de buei. Assim se diz boi. Buei. Depois temos cerdo, que é o porco. Existem outros nomes para cerdo, como chancho, marrano, dependendo da região, do lugar, do país, ok? La oberra, a ovelha, né pessoal? Oberra. Olha aqui, El Camelho. Você diz, professor, o Camelho não é selvagem? Para nós, aqui na realidade brasileira, é. Mas, viajamos para o Oriente Médio, para o Egito. Lá, o camelo, ele é um animal domesticado, um animal de cargas, né? O próprio camelo, ele, aliás, ele serve de tudo ali, para os seres humanos que vivem em determinada comunidade, aldeia, né? É o leite, a pele, o casco, tudo. Ele prove muita coisa. La diama, a lhama, também da mesma forma. A lhama, ela foi domesticada pelos incas, né? No Peru, no Equador, no Chile, né? A lhama, e a lhama chegou ao Brasil também, né? Aqui no sul, sudeste do Brasil, sempre a gente vê um parque, alguma fazenda, quem pode, né? E faz a compra desses animais, termina tendo ali, alguma lhama, na sua fazenda, né? A lhama, e aqui você vê a imagem da lhama, olha. Ela é parenta dos camelos, tá, pessoal? E também tem esse jeitão da ovelha, a lã. A lã termina ali, servindo de roupa para muitos, muita gente que mora na cordilheira dos Andes, por causa do frio. Alpaca, da mesma forma. É parente da lhama, certo? Alpaca, da mesma forma, foi domesticado. Ratão caseiro, a gente terminou domesticando esse animal sem querer, né? Porque ele vive nos esgotos, nas ruas, nas praças, nas casas, então o rato passou a ser um animal domesticado de forma indesejável. Ele existe, mas ninguém quer ali pertinho da gente, né? Ormiga, tem vários tipos de formigas, tem umas que são da selva, da floresta mesmo, mas tem outras que estão ali, no nosso convívio, né? Pez ornamental, aí esse foi domesticado. Ornamental, está dizendo que esse peixinho é aquele de aquário que colocamos ali, né? Para ornamentar a nossa casa. Pez ornamental. Cuí. Esse é o nome dado pelos peruanos, os moradores da cordilheira dos Andes. Cuí. É o porco do mato. Do mato, olha, perdão. Porco da Índia. É o cuí. Depois temos burro, que não é o burro, é o jumento, ok? Burro. Cabadio, cavalo. O feminino eu não coloquei aqui, mas eu vou anotar para vocês. Lá, Degua. Degua, certo? É a égua. Guçano de seda, também domesticado. Inclusive, aqui o estado do Paraná, ele é um autoprodutor de seda. Eles trabalham com o bicho da seda. Guçano de seda. E guçano de seda também é altamente domesticado e trabalhado ali na China, para fazer a famosa seda chinesa. Paloma comum é o pombo que está aí nas ruas, nas torres das igrejas. Em toda cidade que se preza tem pombos, né? É a paloma. Coloquei aqui paloma comum, porque essa daí é a que está em contato com a gente. Mas, basta dizer paloma. E é o nome de uma mulher aqui no Brasil, né? Talvez vocês não soubessem disso e terminou sabendo agora, né? Ponejo, coelho. Pato criodio. É o pato caseiro. Pabo. Esse daqui nós bem conhecemos no fim do ano, no Natal, não é isso? Peru. Aí você diz, professor, mas o país Peru, eu posso chamar de pabo? Aí não. Aquele Peru é outra coisa. Na língua espanhola ali, Peru não tem nada a ver com o Peru nosso aqui do Brasil, tá? Para nós, é um alimento que procuramos comer no Natal. mas no Chile encontra-se o pabo todos os meses do ano. Tem pabo para vender, tem Peru para vender ali nos supermercados. Cacatuá, que em português é a mesma escrita, só não leva o acento no português, né? É uma ave, é um pássaro carinhoso, que gosta de estar em contato com os seres humanos, né? É super amável, né? Hamster, e aí o nome vem do inglês, né? É o famoso ratinho, né, pessoal? O hamster. Tortuga, a tartaruga. Tem a selvagem, claro, e tem, né, as famosas tartarugas lá da ilha de Galápagos, no Equador, por exemplo, selvagens, mas nós temos tartarugas no contato humano também, né? Então, no espanhol, la tortuga, lorodoméstico, é o famoso papagaio. Professor, tem mais? Com certeza, existem, ok? Mas eu não posso, não posso trazer uma lista tremenda aqui, interminável para vocês. Vai terminar a aula e nós não vamos aprender todos, ok? E vai ficar muito chato também de estar trazendo nomes de animais. A curiosidade de vocês levarão a buscar mais, fazer uma pesquisa, né, pela internet e descobrir mais nomes de animais domésticos. Vamos, então, agora para los salvajes. Agora vamos a los salvajes, cercanos o no de nosotros. Veja, são animais selvagens que estão perto, cercanos, o no, ou longe, né, de nosotros, ok? Quais são, então? La golondrina. La golondrina, podemos começar com a andorinha. A andorinha, na língua espanhola, se diz golondrina. Depois temos el tiburón, que vocês bem viram aí na frase, a imagem dele, né? Tiburón. Agora, nesse momento, lembrei de outro, dos mares, o tão conhecido, ou melhor, a tão conhecida bá-gena. A baleia, né, pessoal? Aproveitem, escrevam aí no caderno de vocês. Bá-gena, com dois L's, ok? A baleia. Depois, olha aí, apareceu lá na frase, né, que los leones e cocodrilos adoram um churrasquinho de nho, não é isso? Do guinú, né? León, o leão. Armadillo é o tatu, né? Armadillo, o armadilho, o tatu. Osso, não vão confundir com o osso do esqueleto, ok? Não é isso. Osso é o urso. Osso, hormigueiro. Já lembram que foi a palavra formiga no espanhol? Hormiga? E hormigueiro? Tem cara de formigueiro, não é verdade? E aí, vocês acabaram de descobrir que osso é o urso. E quando eu digo osso, hormigueiro, seria urso, formigueiro? Não. É o animal que tem uma aparência de urso, mas não é. ou seja, é o tamanduá. Por que que se diz osso, hormigueiro? Porque o tamanduá com aquele focinho tremendo de grande, ele adora comer formigas. Então, tamanduá no espanhol, osso, hormigueiro. cojote ou coiote, o y, né? No espanhol, la de, tem sons diferenciados. Podemos falar aí, coxote, cojote, coiote, é o famoso coiote. Pulpo, polvo, o polvo. É um animal selvagem do mar, né? O polvo. No espanhol se diz pulpo, pulpo. Águila, eis aqui a águila, tremenda, né, pessoal? A águia, águila. Benado, é o veado. Caimã, é o jacaré, caimã. Olha aí que legal, né? Lembrem-se, temos o jacaré, que é caimã, e temos o cocodrilo, que é o famoso cocodrilo, né? Abeja, abelha. Vamos mais? Cangrejo, pessoal, caranguejo, cangrejo. Tigre, não vai mudar, é o tigre, já conhecemos, né? Raguar, a onça, lobo, também não muda no espanhol, no português, espanhol, mesma coisa. Elefante também, é só a forma de falar, elefante, elefante, serpiente, mudou pouco, né? A serpente no espanhol, serpiente, e o canguru do português, olha aí no espanhol como que é, canguro, um animal lá da Austrália, não é isso? De outro continente, bastante longe. Hirafa, escrevemos com jota, mas o jota no espanhol, se pronuncia como, rirafa, é o som gutural, no português com g, né? Mono, macaco, nyu, é o guinu, vimos na imagem, né? Balena, olha a balena apareceu aqui, eu pensei que não tinha colocado. Condor, é o condor, é uma ave, do mundo da águia lá, aparecido, né? Morcego, no espanhol, murciélago, e a palavra murciélago tem A, E, I, O, U, observem, os vogais estão presentes, legal, né? Nhandu, é parente da ema, da avestruz, nós falamos Nhandu. Rádia, é a raia, Alguacil, é a libélula, sorro, é a raposa, lobo, tá? E elefante já foram, né? Lucérnaga, é o vagalume, bem diferente o nome, né? Lucérnaga. Ornitorrinco, é o ornitorrinco, aquele animal que parece com pato, é mamífero, é bem interessante aquele animal, né? Cocodrilo, é o crocodilo na língua portuguesa, nós falamos crow, né? E lá é o dri, o R vai depois do D, observem bem. Sebra, começa com Z, que é a zebra, bisonte, que é o bisão, e aí se vai, né? Vamos então a algumas expressões, né? Que expressiones, que jeban, nombra de animales. Vamos lá comigo? É bem interessante essa. Algumas expressões a partir do nome de animais. Então nós temos aqui, expressiones, que jeban, nombra de animales. Vamos começar com elefante. Elefante lá, na cultura hispânica, representa la buena memoria, ou seja, uma pessoa lúcida. Olha o exemplo aí que legal. Como es possível que recuerdes todos los números de teléfono? Tienes una memoria de elefante. A gente também fala isso aqui, né? Que a pessoa tem memoria de elefante, né? Então aí a pergunta é, não é possível que você saiba todos os números de telefone. Tu tens realmente una memoria de elefante, né? Então elefante aqui está para lúcido, ok? La rata. Rata, o animal, né? A ratazana. La rata representa la tacañería. Ele no querer gastar dinero nunca. Então, rata significa uma pessoa tacanha. Una persona tacanha. Uma pessoa miserável, sovina. Olha o exemplo. Mi suegra es una rata. Por no gastar su plata, se queda sin comer. Eita, que mulher miserável. Não quer gastar o dinheiro, la plata, ela fica sem comer do melhor, né? Verdadeiramente é uma miserável, sovina. Es una rata. Tortuga, que é tartaruga. Representa la lentitud. Una persona lenta, ou um hombre lento. Javier lleva más de una hora arreglando-se. Es más lento que una tortuga. Olha, o cara vai tomar banho, ajeitar, passar o creme, pentear o cabelo. Sei lá. Ele passa mais de uma hora se ajeitando, né? Se organizando, arreglando-se. Se ajeitando, né? Es más lento que una tortuga. Também nós fazemos essa comparação da tartaruga com lentidão, não é verdade? La gadina. Representa la cobardía. Opa. Una persona cobarde. Não. Isso aqui dentro da nossa cultura aqui no Brasil, não tem, né? A galinha tem outro sentido, né? Vamos aqui para o exemplo. Julio es un gadina, capaz de traicionar hasta a sus padres. É aquela pessoa covarde. É o traidor. É a pessoa que não merece confiança. Una persona gadina. Assim é o Julio. El cerdo ou la cerda. Representa ser uma persona sucia ou que hace coisas asquerosas. Alguém sucio, alguém sem vergonha. Cerdo, vocês lembram o que é? Porco. E o porco dá a ideia de quê? De sujeira, né? Por causa da lama. Assim, uma pessoa porca é uma pessoa sem vergonha. No espanhol, sem vergonha. Exemplo. Vamos para o exemplo. Não limpias a casa desde hace três semanas. Está feita um desastre. Eres um cerdo. Lo sabias? O cara ou a mulher, sei lá quem, não limpa a casa. A casa está um desastre. E aí a pessoa vai e diz, tu eres um cerdo. Tu és um porco. O cão e o gato. Essa nós usamos aqui bem. Representam discussão mal entendida. Se devem utilizar assim. Llevar-se como o perro e o gato. A gente deve fazer uso dela com esse verbo aí, tá? Llevar-se, que é o verbo, né? Aí vem a comparação. Como o perro e o gato. Lembra da palavra perro, né? Cachorro, né? Aí significa o quê? Llevar-se muito mal. Olha o exemplo. Jorge e Sofia estão todo o dia peleando-se. Se llevan como o perro e o gato. Pelear é o verbo brigar. Causar encrenca. Todos os dias estão fazendo isso, como o cão e o gato. Brigando. Veja, nós também fazemos uso, né? El mono, el mono. Esse aqui é o último exemplo. El mono ou la mona. Representa la belleza. El ser lindo. Opa! Até que enfim, viu uma coisa boa, né? Então, mono. Lembra o mono que apareceu lá? Macaco. Representa o quê? Ser una persona guapa. Guapa significa bonito. Aqui no Brasil, a gente não diz, olha, tu viu aquela menina ali, uma gatinha, né? A palavra gato ou gata simboliza a beleza, a boniteza. Na língua espanhola, o mono está para a boniteza, a questão de ser guapo. O exemplo. Que mono, vas! Cada dia que passa, estás mais guapíssimo, né? Como você está um gato, cada dia mais você está lindíssimo, né? É bem interessante, né? Essas expressões com o nome de animais. Algumas nós percebemos que tem relação com a nossa realidade aqui. Outras não. Pessoal, é isso aí. Aqui nós encerramos esse assunto sobre o vocabulário dos animais. Tchau, tchau, tchau.